Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Larão da glória do Pai, ó luz que a luz origina, sois luz da luz fonte viva, sois luz que ao dia ilumina. Brilhai, ó sol verdadeiro, com vosso imenso esplendor, e dentro em nós derramai do Santo Espírito o fogo. Também ao Pai suplicamos, ao Pai a glória imortal, ao Pai da graça potente, que a nós preserve do mal. Na luta fortes nos guarde, vencendo o anjo inimigo. Nas quedas dê-los a graça, de nós afaste o perigo. As nossas mentes governem, num corpo casto e sadio. A nossa fé seja ardente, e não conheça desvio. O nosso pão seja o Cristo, e a fé nos seja a bebida. O Santo Espírito bebamos, nas fontes puras da vida. Alegre passa este dia, tão puro quanto a revolta. A fé com a luz cintilante, refúgio em nós como o sol. A aurora em si traz o dia, vós como a aurora brilhai. Ó Pai, vós todo no Filho, e vós, ó Verbo no Pai. Felizes os que habitam, vossa casa, ó Senhor. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Quanto amo, Senhor Deus do Universo. Minha alma desfalece de saudades, e anseia pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne rejubilam, e exultam de alegria no Deus vivo. Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa casa, e a andorinha lhe prepara o seu ninho, para nele seus filhotes colocar. Vossos altares, ó Senhor Deus do Universo. Vossos altares, ó meu Rei e meu Senhor. Felizes os que habitam vossa casa, para sempre haverão de vos louvar. Felizes os que habitam vossa. Felizes os que em vós têm sua força, e se decidem a partir quais peregrinos. Vossos altos, ó Deus do Universo. Quando passam pelo vale da aridez, o transformam numa fonte borbulhante, pois a chuva o vestirá com suas bênçãos. caminharão com o ardor sempre crescente, e onde veram o Deus dos deuses em Sião. Deus do Universo, escutai minha oração, inclinai em Deus de Jacó o vosso ouvido. Olhai, ó Deus, que sois a nossa proteção. Veja a face do eleito vosso ungido. Na verdade, um só dia em vosso templo vale mais do que milhares fora dele. prefiro estar no limiar de vossa casa, a hospedar-me na mansão dos pecadores. O Senhor Deus é como um sol, é um escudo, e largamente distribui a graça e a glória. O Senhor nunca recusa bem algum, àqueles que caminham na justiça. Ó Senhor Deus poderoso do Universo, feliz quem põe em vós sua esperança. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Felizes os que habitam vossa casa, ó Senhor. Vinde, subamos a montanha do Senhor. Eis que vai acontecer no fim dos tempos, que o monte onde está a casa do Senhor será errido muito acima de outros montes, e elevado bem mais alto que as colinas. Vinde, subamos a montanha do Senhor. Vinde, subamos a montanha do Senhor. Para que Ele nos ensine seus caminhos, e trilhemos todos nós suas veredas. E, subamos a montanha do Senhor. Pois de Sião a sua lei há de sair, Jerusalém espalhará sua palavra. Será Ele o juiz entre as nações e o árbitro de povos numerosos. Das espadas para orelhas de arado, E das lanças forjarão as suas forças. Uma nação não se armará mais contra a outra, nem haverá onde exercitar-se para a guerra. Vinde, ó casa de Jacob, vinde a chegai-vos. Caminhemos sob a luz do nosso Deus. Demos glória a Deus Pai onipotente. E a seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, Pelos séculos dos séculos. Amém. Vinde, subamos a montanha do Senhor. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor. E bendizei Seu nome. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. cantai ao Senhor. E bendizei Seu santo nome. Dogai ao Senhor Deus. Dia após dia, anunciai Sua salvação. Manifestai a Sua glória entre as nações. E entre os povos do universo, seus prodígios Pois Deus é grande e muito digno de louvor O mais terrível e maior que os outros deuses Porque o nada são os deuses dos pagãos Foi o Senhor e nosso Deus quem fez os céus Diante Dele vão a glória e a majestade E o Seu templo que beleza e esplendor Ó famílias das nações, dai ao Senhor Ó nações, dai ao Senhor poder e glória Dai-lhe a glória que é devida ao Seu nome Oferecei um sacrifício nos Seus átrios Adorai-o no esplendor da santidade Terra inteira estremecei diante Dele Publicai entre as nações, reina o Senhor Ele firmou o universo inabalável E os povos Ele julga com justiça O céu se rejubilha e exulte a terra Aplauda o mar com o que vive em Suas águas Os campos com Seus frutos rejubilem Exultem as florestas e as matas Na presença do Senhor, pois Ele vem Porque vem para julgar a terra inteira Governará o mundo inteiro com justiça E os povos julgará com lealdade Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Cantai ao Senhor E bendizei Seu nome Falai e procedei como pessoas que vão ser julgadas pela lei da liberdade Pensai bem O juízo vai ser sem misericórdia para quem não praticou misericórdia A misericórdia, porém, triunfa do juízo O Senhor seja bendito Bendito seja eternamente Bendito seja eternamente Só o Senhor faz maravilhas Bendito seja eternamente Glória ao Senhor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Bendito seja o Senhor, nosso Deus. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque a Seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso salvador na casa de Davi, Seu servidor. Como falara pela boca de seus santos os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a Sua santa aliança, e o juramento a Abraão, o nosso Pai, de conceder-nos que libertos do inimigo. A Ele nós se vamos sem temor, em santidade e em justiça adiante Dele, enquanto perdurar em nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó Menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplanar e preparar os Seus caminhos, anunciando ao Seu povo a salvação, que está na remissão de Seus pecados, Pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o Sol nascente, para iluminar a quantos jazem entre as trevas, e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, e andando-nos no caminho da paz. Demos glória a Deus Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Roguemos a Deus Pai, que colocou os seres humanos no mundo para trabalharem em harmonia para a Sua glória, e peçamos com fervor. Senhor, ouvi-nos para o louvor da Vossa glória. Deus, Criador do Universo, nós vos bendizemos por tantos bens da criação que nos destes, e pela vida que nos conservastes até este dia. Senhor, ouvi-nos para o louvor da Vossa glória. Olhai para nós ao iniciarmos o trabalho cotidiano, para que, colaborando na Vossa obra, tudo façamos de acordo com a Vossa vontade. Senhor, ouvi-nos para o louvor da Vossa glória. Fazer que o nosso trabalho de hoje seja proveitoso para os nossos irmãos e irmãs, a fim de que todos juntos construamos uma sociedade mais justa e fraterna aos Vossos olhos. Senhor, ouvi-nos para o louvor da Vossa glória. A nós e a todos os que neste dia se encontrarem conosco, concedei a Vossa alegria e a Vossa paz. Senhor, ouvi-nos para o louvor da Vossa glória. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Senhor nosso Deus, Rei do céu e da terra, dirigi e santificai nossos corações e nossos corpos, nossos sentimentos, palavras e ações, na fidelidade à Vossa lei e na obediência à Vossa vontade, para que hoje e sempre, por Vós auxiliados, alcancemos a liberdade e a salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém.